O Deus Eterno reina no monte de Sião, Chegai-vos ante o trono seu em santa adoração, Trazei humildemente o vosso coração ao Deus Eterno rei dos reis, Senhor da redenção. O Deus Eterno reina no monte de Sião, Levai-me todo o fardo e dor, buscai o seu perdão, Buscando sua face a paz encontrareis, E reine para sempre e fim, O Eterno rei dos reis.